E no ano que vem Quero nessa noite exaltar A cor do reinado da alegria Que vem sou eu, brasileiro, sim senhor Que vem sou eu, brasileiro, imperador Roda Baiana, Roda Baiana Com esse seu convívio, sem qual tira-tira Roda Baianinha Rainha do meu carnaval, outra vez Roda Baiana Com esse seu convívio, sem qual tira-tira Roda Baianinha Rainha do meu carnaval Ilusão, fantasia O ar de que chorava, o que errou, a sorria E no ano que vem, e no ano que vem Eu cantarei, me lembrarei da cor de que exaltei E no ano que vem, eu cantarei Me lembrarei da cor de que exaltei Quem vê, quem vê, quem vê, que amarelo, azul e branco São mais um componente na coria Quero nessa noite exaltar A cor do reinado da alegria Que vem sou eu, brasileiro, sim senhor Que vem sou eu, brasileiro, imperador Roda Baiana, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baianinha, rainha do meu carnaval. Roda Baiana, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baianinha, rainha do meu carnaval, ilusão, de fantasia, o homem que chorava, o que emocionaria, e no ano que vem, e no ano que vem, eu cantarei, me lembrarei da coisa e me exalvei, e no ano que vem, eu cantarei, me lembrarei da coisa e me exalvei, em verde, amarelo, azul e branco, somando um componente na turia, quero nessa noite exaltar, a cor e o reinajo da alegria, que rei sou eu pra viver o seu senhor, que rei sou eu pra viver o imperador. Roda Baiana, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baianinha, rainha do meu carnaval, outra vez, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baianinha, rainha do meu carnaval. Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Roda Baiana, com esse seu sorriso sem paz, tira-tira, Rod